Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é a antiga Line de volta. Eles se juntaram àquela antiga SK, antiga LG, aquele projeto que o Fallen queria colocar no papel e não deu certo. Hoje vocês vão ver ele jogando aí pela primeira vez, lembrando que é uma ação beneficente, é um show match aí que eles estão fazendo, participação da Game S Club também. E galera, foi muito legal, vou tirar os melhores momentos da live do Fallenzão. E lembrando, isso tudo é pra ajudar o Rio Grande do Sul, se você puder ajudar com qualquer quantia, ajudar com like, e lembrando também que nesse vídeo aqui, toda arrecadação que fizer desse vídeo aqui, eu também vou mandar pro Rio Grande do Sul. Eu, como pessoa física, ajudei já a minha quantia, o que eu consegui, mas o canal também, a LeArts, vai também ajudar e fazer sua parte, fechou? Espero que você faça sua parte também, com o que der, compartilhamento, deixando like, mandando pra alguns amigos, enfim, qualquer ajuda é muito boa e é bem-vinda, fechou galera? Então eu espero que vocês curtam, vou trazer aqui os melhores momentos desse show match aí pra vocês, o mapa da D2, e vamos deixar de enrolação e vamos pro que interessa, que são os melhores momentos. Contra a T3, né velho? Olha que aí, o Cody tá aí, na tela. Foi, empurrada! Nossa, eu fui, eu fui. Aqui acabou. O cara passou aqui e... Ai! A gente nunca foi bom de faca, né? Perdemos o jogo, perdemos o jogo, perdemos o jogo. Ah, cara, alguma coisa aconteceu, velho. Olha o Piston ali, olha o Piston ali. Presta atenção, ó, três fundos aí, compra dois kits, o taco roda B com a C4. Confia, confia. Tá, vou bagar aqui por cima, tô indo, mano. Dobrou pra nós, né, Cody? Pega aí, baga pra nós aí, Fer. Eu não... Quê? Baga aí. Que bagado, velho? Baga aí, eu tô indo, mano. Não tá no chão fundo não, cara. Passe aí, Fung, fundo é nosso, mano. Vai jogando, como se fosse aí mesmo. Carro, carro, carro. Tem flecha por cima, Fer, flecha por cima. O show, né, estou no baixo, estou no baixo. Carro ainda, carro ainda, dois carros. Baga por cima, Fer, God. Vou bagar. Morte à esquerda. Z, baguei por cima agora. Vou passar o baixo dois, eu acho. Bloquei, CT, tô com o meu carro. Carro, safado. Morreu. Eles acham que é a linha, eles acham que é a linha. Eles acham. Calma, calma, ele tá subindo varanda, calma. Tira a cara da varanda que é facosa, time. É facosa. Tá, tá. É facosa, facosa, só enrola, só enrola. Tô enrolando, tô enrolando. Vai, vai, vai. Enrolei, dei tiro no peito dele. É agora, é agora. Passa. É! Base, taco, eu vou pra cima, taco. Mais um base, taco. Pula, pula que é faca. Ai, fã. Ai, fã. E Cody sempre roubando os frags, né, velho? É mal, velho. Mentira. Isso. Por cima do meio, panguei. Panguei meio. Sai, cara, valoriza. Joga safe, joga safe. Joga safe, valoriza. Ah, vocês não eram assim antes, velho. Não perdi a arma, não perdi a arma. Valoriza. Ó o fundo. Safe, safe, safe. É o que deu, velho. É o que deu. Valoriza, valoriza. Valoriza, valoriza. Vai dar choque, hein. Vai dar choque, hein. Vai dar choque, vai dar choque. Vai dar choque, vai dar choque. Vai dar choque. Vai dar choque. Vai dar choque, certeza. Mano, escuro baixo, certeza. Certeza. Certeza? Vai dar choque. Comeu, base. Ai, na smoke. Base morreu. Vai dar choque. 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 Base, 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 base. Não tem carro. Base CT, base CT. Bombe, bombe, bombe. Bombe 1. Vai ser maratadinho, calma. Bombe está aí, bombe está aí. Ai! Varanda 1. Morto, morto. Varanda, 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 varanda. Demoquei varanda. Que isso, mano. Ai, ai, ai. Que outra? Mostra pra matar base CT, hein. Matou o... Funciona ainda. Cortou a rotação foi bem. 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 Coloquei bastante aí pra cortar a rotação. Mirando varanda costa, vai. Volotou o bomb, volotou em fundo o bomb. Varanda e fundo costa é meu. Dois ou costa é meu. Vai dar. Fazer um fundo. Dois fundos. Dois varandas. Dois varandas. Aqui é Zeus. Estou chegando pra além. Pro baixo 1 e no base. No base 1 pela varanda. Pro baixo é cá. Vou quebrar ali, vou quebrar ali base. Quebre base. Banca escuro baixo que tá buraco aí ó. O cara tá aqui na direita. Banca escuro baixo. Banca escuro baixo. Banca é Zeus, banca é Zeus. Calma, 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 calma. Ok? Vai, 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 vai. Pega a faca, na faca, na faca. É Zeus, mano. Volta, 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 volta. Vão matar a varanda com o taco. Pode vir. Ih, que fungeral sem plan. Ah, é up varanda. Atirei primeiro, mas o lag me pegou. Calma, foi 20 segundos, 20 segundos. Dá pra ver, dá pra ver. Vazou, vazou. Atirei primeiro. Tá lá ainda. Dois. Ah, eu acredito em vocês, velho. Aqui eu matei. Usaram nós contra nós, mano. Aqui se ficar, vão matar. Eu vou roubar a boca pra esquerda, velho. Pode ir. Sem gol, sem gol. É picar. É o frat de rampa. Aqui é rampa, atrás do Sun. É o frat de rampa. Base tem. 5 AW aqui, velho. Parando na base. Parando na base. Parando na base. Presta na base, não consegui passar. C4 com escuro baixo. Nossa. Vem colar, mano. Matei, matei. Vou atacar. Vou matar 4 de junto. Cuidado, eu tenho. Vou matar de varanda aqui em 2 segundos. Ih, C4 tá no escuro baixo, cara. Tá com ele. Tá com a C4, viu? Vai que a C4. Ixi. Se der, eu pera. Dá, dá sim. Se der, eu pera. Eu pera o baixo. Na esquerda, preso. Que isso? Meu Deus. Humilhou, humilhou. Humilhou, velho. Que isso? Nossa, comunicação falha, mano. Comunicação falha, o cara tá reclamando aí. Não sei nem onde o cara foi, velho. Tá, e aí, mano. Quem falou isso aí esse dia mesmo? É verdade. O cara tá reclamando, velho. Mano, o cara roldou, roldou, mano. Direita, direita. Toma. Deve ter mais, não. Tá na frente. Tá nao, tá nao. Ai, mano. Ruxou escuro. Vou rolar de novo esse sapato. Acho que tá aí, One Way. Nossa, toma. Nossa. Acho que tá no carro, acho que tá no carro. Acabou com nós, velho. Tá na esquerda, acho. Ah, olha o cara. Carro, carro. Tem, Gabs e carro. Acho que ela foi pra base, né? Acho que não. Acho que não. Acho que continua no carro. O cara tá com 10 lines. Não tô me matando. Tem mais. Tem mais. Tem mais. O que é isso? Nossa senhora. Calma, é só o code. Não, toma. Vou deletar os dois. Caralho, tava zoada não, velho. Dei tiro pra caralho lá. Ai, chamou ela pra frente. Aí. O baita line, igual o otário. Vou pegar big. Paga, paga, paga. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Nossa. Eu não apago. Viramos, viramos, viramos clip. Viramos clip. Viramos clip. Viramos, mano. Um milhão. Um milhão pro Rio Grande do Sul, mano. Um milhão. Ah, um milhão de cada um pro Rio Grande do Sul, pra você ganhar, velho. Oh. . . . . . . . Ja velho! Eu acho que não tem dinheiro pra esses caras não meter chuva esse round ai Ai eu vou entrar no oxy Vaquetá é rico porra! Vaquetá é rico porra! O cara ta em Londres ta suave, não ta lagá Vou aqui ai na frente Vamos v crawlar no base clear que isso vai ct 1 mano, vai ct, vai ct cês pulam, vai ct cês pulam, que fala pula, pula, pula vai smoke, vai smoke meu deus que isso cara, que isso cara os caras ta velho mano ta uma fer os caras querem que nós vamos jogar junto ainda cê ta louco mano que isso eu coloquei uma ct pra causar também direito 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 toma tiro desafio um no entregão desafio é cw e itaco agora é com vocês hein mano 10 de vida, 10 de vida, vai ct dois dentro do b é só wo ta q o pegou b poqueiro poqueiro valeu vai ct vai 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 pare brasil batiza Nesse lugar pra sair mesmo Vai cair, vai cair Vai cair Ai, não deu tempo Aqui é pé pra cê táxi, já te dei esse pé antes mano Dentro do fundo, dentro do fundo Vem táxi, vem táxi, que é sua mano Vai CT, vai CT Não tô em pé ainda Aqui é nóis Fora do B1 MULACO, MULACO TACO POR DO MEI POR DO MEI É, louco tão esse Lurker Nossa, puniu, tá? Vai cair ali Vai cair ali Vai botar pro C, moleia ele Maravilha hein Taco, parece que deu certo Anos depois hein Taco Tem um médio alto Vai cair um Nossa, aqui a gente já vai Tão anti-flash, Tão anti-flash Tem flash rampa, é só pedir Ok Tem nada aqui, tem nada Ok Botou meu elevador Botou meu elevador Botou, pronto for lá Matou Matou M 마ça, var-a-da nayson Var avaê Você, bloquei varada. É com essa segunda aí. Pulei na frente da varada. Pulei base! Deve ser varada. Varada tem, varada tem. Ih, apagou. Vou fazer a flecha do coqueiro aqui, que é nova. É, espera vim, espera vim. Tá dando TK, caralho. Dois no TK, mano. Beleza, filho da puta. Relaxa, relaxa, compensa aí, compensa aí, relaxa, não foi mal. Tá bom, você matou 30 hoje, vai matar mais 29 agora, matando da amiga. É, tô rotei pra quem não fala mais disso. Tô vendendo piso. Obrigado, Nekro. Falenzão, você, ó, Taco e Fer, vai ficar dois carros do B. O Fallen vai lá pro bombe do B. Eu vou te dominar fundo, isso. Eu tô com smoke e defuse pra defundar bomba. Não, Nekro, desculpa, 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 eu vou te dar aqui. Eu tô sem política. Vai ficar dois carros, é isso? Dois carros, um bombe Fallen. Eu jogo. Esse é do pack dele, é. Vai lá B, B, B. Vai lá B, B, B. É o outro carro, não é Porsche. Fala o carro direito. Fundo, fundo, moiou. Sai, 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 baguei uma. Segura pra mim, segura pra mim, segura pra mim. Tô segurando, tem quatro fundos. Vou cortar a rotação. Baguei, baguei. Vou bater ali também. Bora, um trocatinho, vamos dar cara, vamos dar cara aqui. Bora, porque é o SK, caralho. Dois fundos, dois fundos. Afina não, afina não. Afina não, afina não. Não, toma, 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 toma. Beleza, beleza. Firmar a mira. Beleza? Beleza, tá legal. Não afina não, pô. Que SK, caralho. Troca a corda dessa mira aí, Paulenzão, que não tá legal, velho. É que tá preto aí não, tô com a amarela já, pô. Tá. Acabei de errado aí. Caralho, vou ter que esperar o Cold e o Taco depois. Tem que ser muito novo, mano. Não, vai se aposentar. O Cold não importa que ele assina contrato, se não é aí, ou que ele assina comigo. O Cold não precisa nem esperar o contrato. pra ele acabar, velho. Que isso? Dois meio. Mais um meio, tu cego? Morremos. Ô, o meu tiro foi na casa. O que você faz? Varanda passando menos por baixo. Meio escuro, é isso? Tirando varanda. Tirando varanda. Varanda é meu. Fundo, meu Deus. Pegou minha coach. Tá de coach, tá aqui. Ele veio. Tá aí, tá aí, na boca. Vou causar também. Tá fundo, vou cruzar no final. Tomou, tomou. Passou o carro. Ah, por essa ela não esperava. Esperava, viu? Esperava, viu? Tá telando, tá telando. Trapa o sub, hein, cara. Trapa o sub, hein. Trapa o sub, hein. Trapa o sub, hein. Trapa o sub, hein. Trapa o sub, tá. 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 Trapa o sub. Trapa o sub. Nossa, muita bala, coqueiro. Highlight. Descendo pro meio aqui. Varanda. Ai. Passou? Passou Morto, morto onde? Muita bala no meio Parece que ele não vai esperar Nossa, vou usar a posição do Fur aqui Funcionando, Fur? Lógico Passando, passando Passando, passando Passando De onde? Parando, parando Cotabelo, cotabelo Dá um ace pra ele, vai mandar Vai ficar muito triste ligar esse ace Dá um ace pra ele Caralho, você não tem coração Nem Nada, é B, poder do B Vai ter mais Vai ter mais Vou que porta do B Paguei, vou quebrar Vou quebrar Vou quebrar Passou o bomb Vou passar Carro na esquerda Nossa, o caixa agora Vê do pagode Vê do pagode Só sem mira Só sem mira Acabou, acabei com o versal Caralho, é fácil Tem que ter passado Vamos tomar dois Ah, não tem Tem uma da esquina? Não Tem duas rush Mais uma esquina Sai, Link Mais dois, mais dois Mais um taquinho Ai, faltou o meu taquinho Dois Perdi Ixi, fez esconde, Fenix Pega todo mundo, Link É ele No bunker ele manda muito Mais um Link Beleza Vamo Tô pagando Tô pagando Tô pagando um bilhão de dólar Caralho Tô Beleza Tô pagando 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 Que isso? Passa, meio com muita mira Ixi, pra que tá Entrou mesmo Nossa, é faquinha, faquinha Faquinha? Eu dou pé Eu dou pé Tô meio Vou dar pé Ai, ai não Valeu de novo Vou dropar, vou dropar, calma 3, 2, 1 3, 2, 1 Good job, good job É, galera, chegamos ao fim aqui Mas tô aqui pra reforçar Se você puder, doa aí qualquer quantia aí Pra o Rio Grande do Sul, beleza? Vou deixar o LivePix aqui do Falenzão também Lembrando que foi a line aí histórica, né? Desca Game, Luminosity ali juntos novamente Falenzão, Rodzeira, Taco, Fê E o FNX, a Fênix, né? Espero que vocês tenham gostado Fortalece bastante que isso aí vai ajudar muito Do Rio Grande do Sul, fechou? Te vejo no próximo vídeo Valeu, falou e fui Do Rio Grande do Sul, fechou? Te vejo no próximo vídeo